... na estrada. No Nordeste Brasileiro, a caravana JN completa mais de 6.600 km. Nossos repórteres mostram a região com o maior número de estados que enfrenta grandes desafios na área da saúde e que conseguiu resultados surpreendentes nas terras secas da Caatinga. Há aberto o processo de catação de três senadores acusados no caso das sanguessugas. O procurador eleitoral de Goiás pede a suspensão do horário político do PSL. O candidato ao governo do estado tentou vender o tempo de propaganda do partido na TV. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. O Jornal Nacional está completando mais uma etapa de um projeto especial nas eleições de 2006. Por isso a pergunta. Onde está você, William? Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Nós estamos no Palácio de Ocesano, em Petrolina, Pernambuco. Às margens do Rio São Francisco e separada de Juazeiro, na Bahia, por uma ponte. E nesta Petrolina, que cresceu na última década, ao sabor das frutas, eu encontrei os companheiros da Globo Recife, da TV Grande Rio, afiliada da Rede Globo, e claro, o comandante da caravana JN no meio do povo. Boa noite, Pedro Bial. Boa noite, William Bonner. Boa noite. Como você pode ver, o pessoal está muito animado, porque não é todo dia que o Jornal Nacional é apresentado aqui de Petrolina. Mas agora eu peço um pouquinho de silêncio para fazer a seguinte pergunta. Qual é a cara de Petrolina? Entre os 250 mil habitantes daqui, uma mulher encarna o espírito da cidade e a relação do lugar com o Rio São Francisco. Ela já foi condecorada pela presidência e foi declarada por ofício do governo, patrimônio vivo de Pernambuco. Conheça agora a história de Ana das Carrancas, contada pela filha dela, Maria da Cruz. Não se sabe se Ana casou com José Vicente por amor ou caridade. É tudo pra mim. É mãe, é irmã, é filha. É tudo meu. Cego, ele pedia esmola nas feiras. Viviam mal no sertão bruto, até que Ana ouviu falar. Ela soube que existiu São Francisco, que era um rio perene, um rio que não secava. Botaram os pertences no lombo do jumento e fizeram um longo caminho, 400 quilômetros, a pé. Durante o dia eles descansavam, que o sol era muito quente, e durante a noite viajavam. Chegando a Petrolina, Ana quis pegar barro do leito do rio, mas não deixaram, era proibido na área da ferrovia. Ana foi ao prefeito. Ele disse... Quando eu vejo o Matuto na porta, é... é sinal de que vim pedir alguma coisa. O que a senhora quer? Antes dela falar com ele. Aí ele disse, doutor, eu não vim pedir nada do senhor. Eu vim pedir um anzol pra mim pescar. O anzol que eu quero é que o senhor deixe eu tirar o barro no rio, pra me poder saciar a minha necessidade. Desconsertado, o prefeito não teve como negar. Começou a cavar o atrito do ferro na pedra, deu fogo. Meu velho, deu fogo aqui na pedra. É a luz da fé. Eu acho que de hoje em diante a gente vai sair desse sofrimento. Nessa hora ela ajoelhou e agradeceu a São Francisco. Ana criou um novo tipo de carranca, de barro. Teve um derrame há dois anos, perdeu a fala e movimentos. Chora por qualquer coisa. Todas as suas figuras têm os olhos vazados, em homenagem ao marido cego. Ela sempre foi seus olhos, agora ele a sua voz. Eu sou quem tem detalhes para a sua vida. Quem fala pela família é Maria da Cruz, que do próximo governante quer. Eu quero que ele seja uma pessoa íntegra e também que olhe pra educação, pra saúde e pra cultura do Brasil. Ana das Carrancas não transmitiu para as filhas só a arte de tirar beleza da lama. Todas as três foram para a escola direitinho e Maria da Cruz está cursando a faculdade de pedagogia. William Bonner. Obrigado, Bial. A região Nordeste é uma potência eleitoral. Tem 34.133.740 cidadãos em condições de votar. Vamos conhecer melhor esse colégio eleitoral. E tem dado certo. De mil nascidos vivos morriam 35 em Pernambuco. Hoje a gente tem dos mil que nascem a gente perde 22 crianças. Um número muito acima do que os especialistas consideram aceitável. Menos de 10 mortes em mil nascidos vivos. Antes que não tinha o agente de saúde, a gente enterrava, eu acho, seis crianças por semana numa comunidade muito pequena. Hoje, aqui em Caraíba, posso se dizer, não morre de jeito nenhum criança. Daqui a pouco, o dia dos candidatos a presidente. E a abertura do processo de cassação de senadores acusados de envolvimento com sanguessugas. A candidata do PSOL, Heloísa Helena, não fez campanha hoje. Daqui a pouco, você vai ver o pedaço do Nordeste que cresce ao sabor das frutas. Imagens ao vivo de Petrolina, Pernambuco. 30 anos atrás, o nordestino daqui do Vale do São Francisco vivia rezando para a chuva não falhar. Que era muito comum até no inverno. Vamos ao outro lado do Rio, na cidade de Juazeiro, na Bahia, onde está o repórter José Raimundo, da TV Bahia, afiliada da Rede Globo. Zé, boa noite. O que foi que mudou, Zé? Boa noite, Bonner. O que mudou foi o destino dos investimentos. Muito dinheiro foi canalizado para irrigação, exatamente para que as preces não fossem o único apoio dos produtores. Agora, nas terras secas da Caatinga, brotam frutas e muita riqueza. Abacaxi na Paraíba, caju no Ceará, melão no Rio Grande do Norte. A fruticultura mudou a cara desta região. A água do São Francisco e o clima favorável produzem hoje o que parecia impossível. Tanto o setor público como o setor privado, que fizeram grandes investimentos na região de Juazeiro e Petrolina, transformaram a economia. Com a ajuda da tecnologia, a irrigação hoje chega a 8 mil propriedades rurais. Entre Pernambuco e Bahia, plantações de uva e manga a perder de vista. A produção anual chega a 1 milhão e 500 mil toneladas. Hoje, o Vale do São Francisco concentra mais de 90% da produção brasileira de uva de mesa. São 160 mil empregos diretos. Uma média de duas pessoas empregadas em cada hectare plantado. Do plantio à colheita. Aqui tem trabalho o ano inteiro, para homens e mulheres. E vocês aqui ganham por produção? É sim, 5 centavos a média por cachos. Quantos cachos desses vocês raleiam por dia? 700, 800. Quem só enxergava o sul do país como opção de trabalho, descobriu que não precisa ir tão longe para fugir da seca. Só nesta fazenda, trabalham cerca de 3 mil pessoas. Seu Orlando era motorista de ônibus em Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje, é dono de 6 hectares de uva. Pensa em voltar para Ribeirão Preto? Não, só a passeio. O que era exclusividade da região sul, hoje, se vê também no sertão do São Francisco. O vinho do Nordeste já representa 15% da produção nacional. Duas vezes por semana, um avião da União Europeia decola de Petrolina, Pernambuco, levando vinhos e frutas produzidos especialmente para o mercado externo. Voos que, no desejo dos nordestinos, podem ser muito mais altos. Esta edição especial do Jornal Nacional está terminando, mas a caravana não tem descanso. Olha o ônibus lá atrás. Lá vai Pedro Bial de novo para a estrada. Daqui a pouco, a nossa caravana parte rumo a uma outra cidade do Nordeste, de onde William Bonner vai ancorar o Jornal Nacional de amanhã. Bom, para Fátima Bernardes, aquele abraço e o cheiro, Fátima. Obrigada, Bial. Boa viagem, uma boa noite a todos. E amanhã, então, tem mais, né, William? Tem, tem, Fátima. A região com mais estados precisa de mais tempo. A gente quer agradecer o apoio das pessoas que participaram hoje do Jornal Nacional, com essa animação toda ao vivo aqui em Petrolina. Outras notícias você terá depois de Tela Quente no Jornal da Globo, que começa a série de entrevistas com os principais candidatos à presidência. Hoje será Geraldo Alckmin, do PSDB. Uma boa noite a todos e até amanhã, de algum outro ponto simbólico do nosso Nordeste. Até lá. Perfil Milton Nascimento